Aqui na Argentina Espirro lança, a churrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a churrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro, espirro lança, a churrada vai rolar As meninas da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafaro lança Da onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se gás e mama E no... Elas, elas aprontam Se já bafora, também já mama É o que é o que consta Se já marola, também já transa Balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio Pico verde, balala, bicoça Eu chamei o 2P, ele fode pra caralho Você está curtindo o entupidão da Argentina Espirro lança, a churrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a churrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro, espirro lança, a churrada vai rolar As menina da quebrada De ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, da onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se gás e mama E no... Elas, elas aprontam Se já bafora, também já mama É o que é o que consta Se já marola, também já trança Balança e vá fora Pra fora e mama de chava e bola Marola e transa, tem dúbio Pico verde, balala, bicoça